Se você tá se planejando pra vir morar aqui na Alemanha, ou simplesmente tem curiosidade de saber qual é o custo de vida daqui, então assista esse vídeo até o final, porque eu vou te contar todos os gastos que você vai ter com aluguel, supermercado, contas e muito mais. Pra você que caiu de paraquedas aqui, o meu nome é Débora e eu moro em Tübingen, no sul da Alemanha desde 2020. Nesse canal eu compartilho as minhas experiências vivendo aqui, e lá no TikTok e no Instagram eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia. Então se você se interessa por esse tema, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like aqui embaixo e me segue lá nas outras redes também. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz no ano passado falando sobre o custo de vida aqui na Alemanha, então se vocês quiserem fazer essa comparação de 2022 com 2023, o link vai estar aqui embaixo. Mas como vocês sabem, a guerra na Ucrânia e a crise energética aumentou consideravelmente a inflação, o que significa que as coisas estão mais caras. Também tem um vídeo só sobre isso, vai lá assistir depois. Por isso eu resolvi trazer uma versão atualizada desses custos, pra você conseguir ter uma ideia dos preços de agora, abril de 2023. Lembrando que tudo que eu falar aqui agora vai ser o custo de um casal sem filhos, que é a minha realidade. Se você for sozinho, você já sabe que tem alguns desses custos que podem ser divididos pela metade, tipo alimentação e lazer, mas tem alguns outros que não tem como, tipo aluguel e internet. Alguns custos variam de região pra região, então eu vou falar dos custos daqui de Baden-Württemberg, que é o estado onde eu moro. Se você for pra outras regiões do país, aí você pode se deparar com valores um pouquinho diferentes. Outro ponto que é importante falar é sobre o salário mínimo. Quando a gente fala de custo de vida, a gente tem que levar em consideração o quanto você ganha, que é pra você conseguir ter um parâmetro do que é caro e do que é barato. Atualmente, o salário mínimo da Alemanha é de 12 euros por hora, o que significa que uma pessoa que ganha o mínimo, trabalha 5 dias por semana e 8 horas por dia, vai ganhar, em média, 2.112 euros por mês, brutos. O que significa que os impostos não foram descontados ainda. A boa notícia é que a maioria dos trabalhos pagam mais do que o mínimo. Mesmo em trabalhos como garçom, vendedor de loja, caixa de supermercado. Então, é bem comum as pessoas ganharem um pouco mais do que isso. Porém, os impostos aqui na Alemanha são muito altos. Então, assim como você ganha muito, você também paga muito. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre os salários aqui da Alemanha, quanto que cada profissão ganha. E nele eu explico detalhadamente sobre essa questão dos impostos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, o link também vai estar aqui embaixo. Por último, mas não menos importante, os valores que eu vou dizer aqui, é claro, que são muito variáveis. Tudo vai depender do seu estilo de vida e da cidade onde você vai morar. Então, esses números que eu vou dizer aqui vão ser baseados na minha realidade. Pode ser que você gaste muito mais ou pode ser que você gaste muito menos. Então, vamos começar com o maior gasto que você vai ter, que é o aluguel. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns sites seguros pra você procurar apartamento aqui na Alemanha. Mas, quando você for fazer isso, você vai notar que nos anúncios sempre vai estar escrito aluguel quente ou aluguel frio mais custos. Esses custos é como se fosse o condomínio. Então, aluguel quente significa que o condomínio já está incluído naquele valor. Enquanto no aluguel frio, o condomínio é pago à parte. Normalmente, nesse condomínio já está incluído a água, o aquecimento, a taxa de lixo, os impostos da propriedade e o seguro da casa. Mas, às vezes, pode acontecer de no seu condomínio não estar incluído algumas dessas contas. Então, é muito importante você ler bem o seu contrato pra ver o que é que está incluído ou não. A energia, por exemplo, normalmente não está incluída. E aí você recebe uma conta separada. Então, eu fiz uma busca nesse site pra ver os valores reais dos apartamentos de hoje em dia. E eu procurei por um apartamento entre 45 a 60 metros quadrados que eu acho que é um bom tamanho pra um casal. Além disso, eu pesquisei esses apartamentos aqui na cidade onde eu moro que tem 90 mil habitantes. E também em Stuttgart, que é a capital do mesmo estado mas com 630 mil habitantes. Então, aí dá pra você ter mais ou menos uma noção dos aluguéis tanto nas cidades menores quanto nas maiores. Em Stuttgart, o metro quadrado está custando, em média, 14,07 euros. E lá, eu encontrei apartamentos de um quarto mais distante do centro a partir dos 750 euros sem condomínio. E alguns mais centrais a partir de 1.000 euros. Já aqui em Tübingen, o metro quadrado está saindo por 13 euros. E aqui eu encontrei apartamentos também de um quarto mais distante do centro e também sem condomínio a partir dos 550 euros. Já os mais centrais a partir de uns 850 euros. Então, vamos botar aí uma média de 950 euros pra um apartamento de um quarto já com condomínio incluído. Se você estiver vindo pra cá sozinho, é claro que existem opções mais baratas tipo você dividir apartamento com outras pessoas. E nessas situações, o preço do quarto individual gira em torno dos 500 euros por mês. Tem mais caros, tem mais baratos, mas botando aqui uma média é mais ou menos isso. O segundo maior custo que você vai ter é o de alimentação. Esse é um gasto muito relativo, porque vai depender muito da quantidade de comida que você come se você come carne ou não, se você compra muitos industrializados, onde você faz as suas compras. Tem mercados que têm uns preços bem mais acessíveis e tem outros que são bem mais caros. Então, esse valor pode variar muito de, sei lá, uns 250 euros até uns 550 por mês. Por isso, eu vou dar o meu exemplo. Atualmente, a gente tá gastando aqui em casa cerca de 430 euros por mês de supermercado pra nós dois. Mas a gente come com uma certa regularidade fora. Eu diria que pelo menos uma ou duas vezes por semana. E a gente não compra nos mercados mais baratos. Então, se a gente comesse sempre em casa, a gente gastaria mais, mas se a gente fosse nos mercados mais baratos, a gente gastaria menos. Então, vamos deixar os 430 mesmo. Passando agora pras contas de casa, a energia teve um aumento grande esse ano e aqui em casa a gente começou a pagar 90 euros por mês. Já de internet, dá pra encontrar planos a partir dos 40 euros por mês. A taxa de TV e rádio, que é uma taxa obrigatória que todo domicílio tem que pagar, não importa se você tem ou não uma TV e um rádio, custa mensalmente, aqui na minha região, 18,36 euros. Então, vamos arredondar pra 19. Celular é um gasto que você provavelmente também vai ter. E os planos começam a partir de uns 15 euros. Tem os mais baratos, mas aí não tem internet 4G, o pacote de dados é muito pequeno, enfim. Então, pra duas pessoas fica 30 euros por mês de celular. Outro gasto que também vai ser variável, porque vai depender se você precisa se locomover muito ou não, é o de transporte. Se você trabalhar em casa, por exemplo, e usar os transportes só de vez em quando, vale a pena você comprar os tickets individuais só pra aquela viagem. O preço deles é em torno de mais ou menos uns 2,90 euros. Já se você precisa usar os transportes com alguma frequência, existe a opção dos tickets mensais, que aí você paga um valor fixo e pode usar os transportes à vontade. Esses tickets mensais variam muito de região pra região, desde os 50 euros até uns 100. Então, vamos botar aí uma média de 75. Sendo assim, pra duas pessoas de transporte público, fica uns 150 euros por mês. Um custo que eu não mencionei no meu vídeo passado e tiveram algumas pessoas que com razão me corrigiram, foi o de seguro de saúde. Aqui na Alemanha, todo mundo é obrigado a ter um seguro de saúde e esse valor, mais uma vez, é muito variável. Se você tem um contrato com uma empresa alemã, eles são obrigados a pagar metade do seu seguro e a outra metade quem paga é você. Só que esse valor é baseado numa porcentagem do seu salário e ele é descontado automaticamente junto com os outros impostos. Então, não dá pra dizer aqui um valor fixo. Agora, se você for freelancer ou estudante ou estiver trabalhando pra uma empresa de um outro país, sei lá, aí é provável que você precise contratar um seguro de saúde privado. Nesse caso, os valores são a partir de 175 euros, mas podem chegar até 1.500 euros por mês, dependendo se você é um paciente de alto risco. Por isso, eu vou considerar o valor de 175 por pessoa, mas se você tiver empregado aqui, esse valor pode ser totalmente diferente e ele vai ser descontado automaticamente do seu salário. Então, meio que você não vê. E por último, vem o gasto de lazer e extras, que aí é 100% variável. Eu vou dar uns exemplos pra vocês terem uma ideia. Um jantar fora pra duas pessoas num restaurante sai em média uns 50 euros, duas entradas de cinema uns 25 euros, a mensalidade de uma academia custa mais ou menos uns 40 e uma entrada numa balada uns 15 euros. Então, eu diria que de lazer é uns 250 euros mais ou menos por mês pra duas pessoas. Sendo que, claro, que tem gente que gasta muito mais, assim como tem gente que gasta muito menos. E aí, achou caro ou barato? Eu volto a repetir, esses valores podem variar muito pra cima e pra baixo, essa simulação foi feita muito baseada nos nossos custos aqui em casa, com algumas diferenças, é claro. Tipo, transporte que eu praticamente não uso porque eu faço tudo a pé e o meu boy tem um carro da empresa. Mas, eu quis incluir tudo aqui pra você que tá se planejando pra vir pra cá ter uma noção mais concreta de quanto você vai gastar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, ajuda essa criadora. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!